Música Alô, Dilões Segura, pião Segura, pião Música 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 Eram dois amigos Eles têm um marado Lutando pela vida e o pau Levando o sonho de cidade em cidade De serem donos do seu caminhão Com muita louca e sacrifício Para pagar em dia prestação Ser realizado o sonho finalmente O empregado Passa a ser patrão Suas viagens Quero entender Na vez De cansar sobre o eixo E os amigos Tão O empregado E o tempo Ia ser pai O primeiro parão Com alegria Vinha pela estrada Não feito a hora de enxergar E o camioneta disse ao amigo Cuidar meu filho Para maquizar Mas o destino do velho está suspeito Para tomar em um lugar A chuva fina e a brisa molhada Com a carreira foram se jogar Mas como todos têm a sua cena Uma morte não levou E a corizante nos braços no amigo Diz para você meu filho Porque eu não vou Porque eu não vou A corizante nos braços no meio A saudade vai chegar E aqueles bons e velhos tempos Nunca mais curou Mas o destino cruel é mais sujeito Para tomar em um lugar A chuva fina e a brisa molhada Com a carreira foram se jogar Mas como todos têm a sua cena Uma morte não levou E a corizante nos braços no meio Eu disse pra kamu Para tomar em um lugar E a corizante nos braços no meio Porque eu não vou Eu estou Eu estou Eu estou